E aí Batera, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio Miguel falando aqui do projeto Batera na Igreja. Hoje eu estou aqui para responder a dúvida de uma outra pessoa que me mandou um e-mail há uns dias atrás perguntando se eu era contra o uso de bateria eletrônica. E a resposta é não, eu não sou contra o uso de bateria eletrônica. Eu só gostaria de comentar aqui com vocês alguns prós e contras para poder fazer uma avaliação melhor. Bom, primeira coisa é o seguinte, a bateria eletrônica é muito utilizada por pessoas que estudam bateria e que moram em apartamentos. Obviamente quem mora em apartamento não consegue, não pode ter uma bateria acústica para poder estudar. Então, no apartamento você coloca a bateria eletrônica, você deixa o som só no seu fone de ouvido, você não incomoda ninguém. E aí está tudo certo, você consegue praticar diariamente. Claro que você vai ter algumas perdas, né? Você não vai conseguir desenvolver em uma bateria eletrônica os rebotes que uma bateria acústica te dá, a sonoridade que uma bateria acústica te dá, mas se essa é a única forma de você estudar, então sim, compra uma bateria eletrônica e vai estudar todos os dias. A questão é um pouquinho mais complicada quando chega no nível da igreja. E aí, na minha igreja, posso usar uma bateria eletrônica ou eu devo realmente usar uma bateria acústica? Bom, como baterista, é claro que eu sou sempre a favor da bateria acústica. E o grande problema das igrejas é em relação ao volume. As igrejas começam a utilizar a bateria eletrônica porque cansam, né? Cansaram de falar com os músicos e tentaram de tudo, mas não conseguem diminuir o bendito volume da bateria. E por isso acabam migrando para a bateria eletrônica. Bom, a primeira coisa para você controlar volume, e eu acho que não existe outra, é educação musical. Se o baterista, se o músico não tiver sensibilidade, educação musical para tocar baixo, não existe nada que você vá fazer que vai solucionar o problema. Mas aí você fala assim, poxa, Márcio, mas eu já tentei, já conversei muitas vezes com um menino lá da igreja, com um baterista, eles não tocam baixo. A questão é que, às vezes, não é um simples fato de conversar, né? Tocar a bateria baixo, com volume baixo, é muito mais difícil do que tocar com volume alto. O volume alto, ele está aqui, no peso do corpo. Você solta o seu braço e o som naturalmente soa muito alto. Para você tocar baixo, você tem que fazer os mesmos movimentos, tocar com a mesma velocidade, com a mesma precisão, só que fazendo menos movimento. Usando praticamente as forças dos dedos, por exemplo, né? Então, desenvolver essa habilidade de tocar baixo é muito difícil. Então, por isso que, às vezes, você conversa, 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 conversa com o baterista e ele não consegue. O caminho para você conseguir tocar a bateria com volume baixo é estudar. Estudar, estudar e estudar. E é um tipo de estudo que não é confortável. Os bateristas não gostam de estudar porque você precisa estudar rudimentos, que é a parte chata do negócio. Lembra quando você ia para a escola e estudava química, estudava física? O rudimento na bateria é mais ou menos isso. É mais ou menos estudar química, física. Ninguém gosta, todo mundo quer pular essa matéria. Mas não tem jeito. É fundamento. Fundamento da bateria, fundamento do músico. Precisa estudar rudimentos. Senão, você jamais vai conseguir desenvolver a habilidade de tocar bem a bateria com som mais baixo. Tá bom? Fora esse recurso, que no meu ponto de vista é insubstituível, você tem as igrejas que optam por aquários, que também não sou contra, tá? Muita gente acha que eu sou contra, não sou contra. Eu sou contra a forma como ele é utilizado. Na minha opinião, 90% das igrejas utilizam o aquário errado. Errado e desnecessariamente. E tirando o aquário, aí sim, o que sobra é a bateria eletrônica. Então, eu não sou contra o uso de bateria eletrônica na igreja. Eu só acho que é o último remédio. Quando você não tem mais o que fazer, você não sabe mais como controlar o som da bateria, você tem muitos problemas com o vizinho, enfim, incomoda muita gente, o som é insuportável, então aí, sim, você pode optar pelo uso da bateria eletrônica na sua igreja, onde você controla o volume com um botãozinho. Tá bom? Então, bateria eletrônica é um grande recurso. Ah, e só um detalhe. Tome cuidado com o tipo de bateria eletrônica que você vai comprar para a sua igreja. Uma bateria eletrônica boa. Ela começa na casa aí dos 10, 12, 13 mil reais. Tá bom? Pensa só o seguinte. Com esse valor, você consegue comprar uma bateria acústica top de linha. Então, aí você coloca na balança os prós e contras e vê aí qual é o melhor caminho para a sua igreja. Tá bom? Espero que tenha esclarecido alguma coisa ou encorajado alguma coisa aí na sua igreja. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.